Tão com mão aqui pra mim Tão com mão, olha os caracolas Se esbarrou todo, não era pra se esbarrar, meu amigo Não era pra se esbarrar, né? Olha quem chegou bravo aqui, tu não gostou do Lenny, cara? Tu não gostou do Lenny? Lenny, olha pra cá, não fica de posse Vem, vem Tu não gostou do Lenny? Lenny, vamos, vamos Lenny O Guidalgo não gostou do Lenny